Bom dia, Moaciria! Se você me deixa mal acostumada, eu já tô me achando até pro home office, viu? Hoje eu não fiz uso das maquiagens, vim aqui de jeitinho que eu acordei, do jeito que eu vim ao mundo e agradeço sempre suas elogias. E estamos aqui já com o nosso convidado mais do que especial, o Heitor, que é aqui um jovem estudante da nossa cidade. Ele não é de Foz do Iguaçu, é aí do estado de São Paulo, mas está aqui agraciando hoje a gente com a presença dele, vai apresentar o projeto do qual ele vem construindo aqui na cidade. Com certeza é um jovem protagonista que merece esse espaço. Heitor, bom dia! Bom dia, Valentina! Bom dia, Rádio Clube, pessoal de Zair, do Marco Zero. Muito obrigado pelo convite e estamos aí, estamos tentando construir cada vez mais esse espaço cultural na cidade, espalhar essa cultura pra todo mundo, parte do cinema. Muito obrigado pelo espaço aqui. A gente é que agradece, é sempre um prazer falar com gente que produz, gente que faz, porque pra gente parece que o que a gente faz é pequenininho, mas com certeza todo mundo aí numa construção coletiva faz uma diferença enorme e com certeza a produção audiovisual tem feito uma diferença muito grande na vida das pessoas neste momento, né? E é um pouco disso que a gente vai falar. Antes de mais nada, eu quero que você fale um pouco de você pra gente, da onde você vem, se apresenta, conta pra gente da onde que veio esse seu interesse pelo cinema, conta tudo. Fala aí. Tá, tudo bem. Então, como você já disse, eu sou de São Paulo, eu nasci na cidade de Ribeirão Preto, mas cresci a maior parte da minha vida em Valinhos, uma cidade perto de Campinas, assim, no interior. E hoje, hoje estudo aqui na Infos do Iguaçu, na Universidade da Unila, sou estudante de cinema e audiovisual, tenho 22 anos. E, ah, essa relação com o cinema, ah, é bem difícil falar quando começou, sabe? Exatamente. Mas, quando eu decidi mesmo tomar o curso de cinema, seguir isso como uma profissão, foi mais ou menos ali em 2017. Porque eu sempre pensava em cursar o cinema, né, fazer essa, de uma carreira, mas nunca como, não tinha pensado até 2017 como a carreira principal. Era como se fosse um plano B, algo que eu queria levar de segundo plano, né? Eu cheguei a cursar Engenharia Civil um ano e meio, entendeu? O plano era fazer isso e depois fazer o cinema. Mas, sabe, eu gostava tanto de estudar filme, de me aprofundar, que, sabe, parecia que eu só estava fazendo aquilo para chegar lá no curso de cinema. E eu falei, mano, por que eu estou esperando tanto? Se é algo que eu gosto mesmo, eu vou entrar de cabeça, vou dar o meu melhor e seja o que Deus quiser. E estamos aqui, tentando construir um passinho de cada vez. É meio que mais ou menos esse que foi o caminho, assim. E, Marcio, e como tem sido essa sua experiência enquanto estudante de cinema, né? Tem muita gente que tem dúvida. O que que, né, o que que se estuda em cinema? O que que, né, uma pessoa que estuda cinema, eles estão lá dentro da universidade, eles estão estudando para quê? Fala um pouco para a gente como tem sido a sua experiência aqui. Tá, acho que muita gente, vamos dizer, pouca gente conhece mesmo o curso. E, tipo, é um curso bem puxado, é um curso bem cheio de conteúdo. Meu curso é integral, então a gente estuda amanhã e tarde. E no meu período de quatro anos. Então, e como o cinema e cinema e audiovisual ainda, no meu caso, ele abrange qualquer forma de mídia, assim. Então, tipo, ele vai desde a televisão até o cinema mesmo, sabe, toda... Até entra uma parte de publicidade, propaganda, se a pessoa se interessar. Entra na parte de fotografia, sabe, questão de edição de som, montagem de vídeo. Então, a gente tem sempre esse contato com diversas partes. A parte de roteiro mesmo, sabe, que é toda essa ordenação. Então, a parte de produção, que é lidar com, tipo, dinheiro, empresa. Essa parte mais financeira, mais... Com instituições, com órgãos. Então, a gente consegue... A gente tem... Mas uma outra parte ainda é essa parte teórica, né? Que eu sou suspeito, mas é a parte que eu mais gosto, né? Que é a parte da teoria. Então, nossos professores, né, tipo, são todos bem formados, bem capacitados. Eles sempre nos trazem esse contato com diversos artigos, com diversos textos, com diversos autores e autoras e tal, para cada vez mais expandir esse repertório. Então, você pode... É um campo bem aberto, sabe? E tem... E ela não tem crescido bastante esse cenário mundialmente. Nossos filmes estão cada vez mais dispersos nos festivais, ganhando prêmios. Então, tipo, é um mercado bem grande que está crescendo cada vez mais, assim, ó. Então, meu amigo. Sim, Marcos. E eu queria que você falasse um pouco sobre o seu trabalho na Odisseia. Então, para quem ainda não sabe e está nos ouvindo, o Heitor, ele aí é a cara por trás de uma página aí, de uma página no Instagram que chama Odisseia Visual, que tem feito aí um trabalho de crítica de cinema. E acho que uma das coisas mais interessantes é ter uma cara muito jovem, né, por trás do projeto. Eu queria que você falasse um pouco sobre o seu trabalho, aonde surgiu a ideia, de onde vem a inspiração. Fala aí para a gente. Tá. Uma história bem longa, assim. A página em si deve ter dois meses, acho que uns dois meses. Mas o desejo de criar ela, nossa, faz tempo já que foi difícil eu criar essa coragem de me expor na internet, de expor o meu trabalho. Mas, então, como eu havia falado, quando eu cursava Engenharia Civil, eu já tinha esse desejo de cursar cinema. E antes mesmo de entrar na faculdade de cinema, eu fazia esse estudo por conta própria. Eu procurava livros, videoaulas, nossa, eu li o YouTube e, nossa, aprendi muito, né? Eu não. Lia críticas de outras pessoas, de canais, me especializava, procurava vários filmes diversos para conhecer e ampliar esse repertório. E eu, a partir mais ou menos ali de 2015, assim, todo filme que eu assistia, todo, todo, todo filme que eu assistia, eu anotava ele num caderno e escrevia uma pequena crítica. E era um caderno mais ou menos desses, assim, ó. Então, tipo, toda vez eu pegava, levava essa prancheta, assim, sentava num cantinho na minha casa, ligava o filme e ia anotando, assim. Então, tipo, sempre fui criando esse hábito ao longo do tempo. Criei toda uma lista no... Pra mim, uma lista com filmes em que eu ordenava pra classificar e me deixar organizar. Hoje, essa lista tem mais de 1.200 filmes organizados, assim. Então, tipo, foi um processo que foi tendo. Enfim, aí chegou um momento que, tipo, eu já tinha escrito mais, acho que mais de 600, sobre mais de 600 filmes, assim, tinha 6 cadernos. E eu começava a ficar pensando, poxa, e uma coisa que aconteceu, muitas vezes, como é um papel, um material frágil, muitas vezes, sei lá, já aconteceu de chover na minha casa e molhar o papel. Aí eu ficava pensando, mano, imagina se eu perco esse trabalho. Algo que eu coloquei, algo que eu coloquei tanto sangue, tanta dedicação. Então, imagina se eu perco. Aí eu fiquei, qual que é o lugar que nada se perde? A internet. Então, eu fiquei, ah, então, acho que já mais dá o que na hora de eu colocar esse trabalho, de divulgar e quem sabe. E mostrar pras pessoas que acho que vai ter sempre alguém que vai querer conhecer e tudo mais. E aí, mais ou menos no começo do ano, eu coloquei de meta. Eu falei, não, esse ano eu vou criar. Aí eu decidi criar a página no Instagram, porque... Eu fiquei entre, ah, vou criar um blog e uma página no Instagram. Aí eu fiquei, ah, vou começar no Instagram, porque é algo que todo mundo usa, sabe? É uma rede que, tipo, tem várias ferramentas como pra você fazer uma divulgação, trazer uma estilização pro seu texto. E aí eu comecei, tipo, criando essa página. E uma curiosidade legal, que eu acho bacana de falar até, é da história do nome, assim. Que eu fiquei pensando, que não que eu vou falar, vou colocar, ah, Heitor, filmes e séries. Aí eu já comecei assim. Aí eu fiquei, ah, meio, não tem esse impacto. Aí uma coisa que eu achei bacana, onde eu tava pensando, que é dessa relação da Odisseia. Eu pensei no texto, no livro lá de Homero, que é, tipo, a Odisseia de Ulisses, né? E aí a história em si não tem tanta influência no nome, né? Mas aí eu fui pesquisar, eu gostei, gostava da história e tal. E eu pesquisei a relação da palavra Odisseia. E eu descobri que a palavra Odisseia se relaciona com conto, poemas, entendeu? E aí eu pensei, ah, Odisseia visual, um conto visual, um poema visual. Que pra minha opinião seria o cinema, poemas visuais, contos, essa jornada. E aí eu decidi, daí eu fiquei, ah, acho que é um nome legal. Acho que tá funcionando por enquanto, assim. É fácil de lembrar. Aí estamos seguindo, estamos tentando, vamos ver cada vez mais um pouquinho. De conto que eu entendo, é um nome bem emblemático. E eu queria também que a gente entrasse agora num papo que, né? Ou que tá nos trazendo aqui durante esse período. A gente já tinha conversado, né? De ir até o estúdio, mas o porquê de ser agora é esse papel que tem tido o cinema na vida das pessoas durante esse período. A gente tá vendo aí que as formas de entretenimento, elas têm, tanto as lives, né? Que também agora estão se tornando produções, quase superproduções audiovisuais. Elas estão tomando aí, elas estão tomando grandes proporções na vida das pessoas, né? Justamente por ter essa ideia de o quanto a arte, ela contribui nesse processo. Que a gente, lógico, sempre assiste cinema, a gente sempre... Mas nesse momento ele tá tendo um outro papel. Qual tem sido o papel do cinema aí durante a sua quarentena? E como você tem percebido isso? Você, né, que tem esse contato mais próximo com o cinema na vida das pessoas? Então, por causa da página, né? O cinema, ele acaba pegando dois papéis, minha vida. E não é essa parte profissional, porque eu tô aproveitando esse tempo pra criar um bastante conteúdo na página. Como eu não tô tendo a faculdade no momento, eu consigo produzir bastante e tal. Mas eu vejo bastante o cinema com essa importância, porque eu posso falar por mim, pelo menos, quando eu assisto um filme, alguma produção, eu me sinto muito em um abrigo, assim. Eu acho que eu posso dizer, sabe, você sentir esse contato com a arte. E eu não diria que é uma distração, sabe? Porque eu não acho que seja algo que nos tire da realidade, porque a gente não pode ignorar a realidade. Mas eu acho que é interessante, porque quando você consome esse tipo de conteúdo, você abre uma porta pra novos sentimentos, pra novas experiências. E eu acho que é legal, porque é enriquecedor, eu acho que diria, nesse momento. E, sabe, em questão de cultura mesmo, eu acho que é um bom jeito de passar o tempo. Com certeza. E esses períodos difíceis, assim, eu acho que é mais por aí que assim. Massa. E nem sempre o cinema, ele precisa, ou qualquer outra produção, ele precisa ser visto só como entretenimento. Eu queria saber se você tem alguma dica da gente buscar melhores conteúdos. Eu vi que a sua página, lá na Odisseia, a gente consegue ver vários títulos, que às vezes não são os títulos do óleo. Eu não sei o que tá acontecendo, mas é o tipo de provação que a gente tem que passar no home office. A gente não podia passar toda essa temporada sem pelo menos um programinho, né? Então tá tudo certo, a gente volta aqui, a gente volta a nossa transmissão. E, Heitor, eu tava falando justamente desse processo da gente procurar conteúdo na audiovisual. A gente vê que tem bastante coisa lá na sua página, a gente consegue, e os nossos ouvintes já comentaram aí, que eu dei uma olhada, sobre um conteúdo, alguns tipos de títulos que tem lá na sua página, que não tem em outros lugares. Não são os títulos do Oscar, não são os filmes mais populares, não é o top 10 da Netflix. Eu queria saber como é que a gente faz pra procurar conteúdo mesmo. Onde que a gente pode buscar os melhores conteúdos, os melhores títulos? Bom, acho que eu gosto muito de seguir épocas, assim, sabe? Quando eu estudo assim. Então, por exemplo, lembrando sempre que o cinema tem 120 anos, né? Então, tipo, às vezes a gente esquece, a gente fixa sempre nos mais recentes, assim. Mas é sempre interessante buscar no passado filmes, porque sempre vai ter alguma coisa que vai chamar a atenção. E uma coisa que eu sempre vejo, que eu percebo, assim, que já teve horas que eu falei, nossa, acho que eu já assisti todo filme que eu gostaria de assistir. Engano, acho que nunca. Porque acho que sempre um filme vai carretando a levar outro. Por exemplo, já aconteceu de assistir um filme X. Aí eu vejo um filme X, aí eu sempre, acho que uma boa, sempre pesquise, sempre. Sempre pesquise, porque às vezes você vê um filme X, aí você vai, ah, a pessoa que dirigiu o filme X também dirigiu tal filme. Então, é bom você conhecer o trabalho dessa pessoa também. E aí, às vezes, ah, um filme Y participou de um movimento cinematográfico, foi importante na história do cinema em tal período. Então, se você gostou desse filme, é provável que você vai gostar de outros filmes que participaram desse momento na história do cinema. Então, e nossa, quanto mais você vai explorando, conhecendo, acho que é sempre importante a gente montar esse olhar amplo para o cinema e sempre estar disposto a se desafiar, sair um pouco da zona de conforto, conhecer gêneros novos, sabe? Entendeu? Porque às vezes a gente fica aqui, ah, não gosto do terror. Mas tem vários tipos de terror. Às vezes você pode encontrar um tipo de terror, existe muitos filmes de terror que misturam comédia. Então, sabe? Então, tipo, sempre tem essa mistura. E eu acho que é muito interessante. Quanto mais você sair dessa zona de conforto, mais um filme vai levando ao outro. E aí, quando você vê, você está com 100 filmes ali para assistir. Acho que é... E eu não sei se você chegou a ter a experiência de locar filmes. Uma coisa que é uma marca da minha infância, uma lembrança que a gente tem, a forma com que o cinema hoje é acessível. Parece coisa que faz muito tempo, mas é muito recente, uma prática que foi muito recente. Essa prática de você ir locar filmes, depois ter que devolver, ter que fazer as suas escolhas. E hoje em dia é muito mais acessível, hoje em dia é muito mais prático. Tem aí as diversas plataformas que nos ajudam e nos proporcionam catálogos enormes de filmes. Sim, com certeza. E tem até as brincadeiras que a gente passa mais tempo escolhendo o filme que a gente vai assistir do que realmente assistindo os filmes. A gente passa... Com certeza. Um pouco processo de tantas opções que a gente tem. Eu queria que você falasse para a gente se além da Netflix, que são essas mais conhecidas, eu queria saber aonde que você normalmente busca os seus títulos, aonde se você realmente usa desses streamings, como que você faz aí as suas práticas. Primeiro, eu queria falar da... desse contato com as videolocadoras, que, nossa, para mim é algo muito recente, porque na minha cidade, até dois anos atrás tinha uma locadora. Então eu ia todo final de semana lá, até 2018 mais ou menos, que foi antes de eu vir para a Foz do Iguaçu. Eu ia todo final de semana e tinha uma promoção que eu alugava cinco filmes por R$10. aí, nossa, era uma festa. Mas a gente sente um pouco essa falta, mas eu reconheço que o streaming tem tomado. E eu considero uma coisa boa, porque traz uma facilidade, uma acessibilidade. E como você falou, o Netflix eu acho que é ainda o que todo mundo mais conhece. mas eu tenho usado bastante o serviço de streaming da Telecine, que eu admiro bastante o catálogo deles, o foco deles é em filmes, não tem séries, minisséries, programas de televisão, mas o catálogo de filmes é bem grande, eles têm desde os novos lançamentos até filmes da década de 30, assim. Também tenho gostado bastante do Globoplay, principalmente ao procurar produções nacionais. O Globoplay e o Telecine acho que são os melhores com produções nacionais, assim, para se achar. Mas também tem outros, tem a Amazon, da Amazon Prime, que é bem interessante. E o HBO Go, o HBO Go tem me achado bastante atenção na relação das séries. Tem muitas, bastante séries interessantes, como Sopranos, The Wire, True Detective, que são bem interessantes de a gente achar. Mas tem outro, ah, um dos principais que eu uso é o YouTube mesmo. O YouTube é um bom meio da gente achar filmes, porque tem muitos filmes que viraram patrimônio cultural, né? Então eles são disponíveis, principalmente os filmes da década de 30, da década de 40. Então se você quiser se aventurar nesse cinema mais clássico, assim, desse primeiro cinema, o YouTube é facinho, muitos filmes têm legenda, mas tem diversos filmes que a gente às vezes não consegue, eu não consigo achar que não estão disponíveis. Então, tipo, muitas vezes eu acabo baixando um filme da internet, que é um jeito. Mas também, principalmente agora nesse período de quarentena, é interessante a gente pesquisar que tem muitos serviços de streamings que estão disponibilizando uma assinatura gratuita. eu estava, eu recentemente encontrei um serviço de streaming da Belas Artes, em que eles disponibilizaram de graça a assinatura durante esse período de quarentena, e foi muito interessante porque eu achei filmes que eu nunca tinha encontrado para assistir, eu só encontrei ali. Então, acho que é interessante a gente dar uma pesquisada, porque tem muitos serviços que estão apraçando esse momento, e nos ajudando, e colaborando nessa experiência cinematográfica, bem interessante. Mata, que legal, muito massa mesmo. Esse é um papo que a gente poderia levar por horas, a gente tem muito papo, eu quero que você deixe, já quero agradecer pela sua participação, e eu quero que, aproveitando que você já começou a falar de títulos, eu quero que você recomende algumas coisas, e também recomende a sua página, para que as pessoas possam ficar por dentro do seu conteúdo, para que as pessoas possam entender um pouco do seu trabalho e acompanhar. Um filme que já ficou meio clássico nesse período de quarentena é o Contágio, de 2011, do Steven Soderbergh, tem crítica na minha página também, que conta um pouco esse contexto atual, de uma pandemia, da relação do vírus, da quarentena, e eu acho interessante, porque o filme mistura muito esse lado da ciência com o lado mais emotivo, tem um equilíbrio bem interessante. Mas um outro filme que eu gostaria de indicar, esse não é tão fácil de achar, mas eu tenho certeza que, não é tão fácil, mas é possível de se achar. Era Uma Vez em Tóquio, que é um filme japonês, de Yasu Jiru Oso, que eu acho muito interessante, porque ele traz essa relação do distanciamento com a família, esse apego, eu acho muito legal nesse momento, assim, que a gente reforça esses laços, desse olhar, mas também, acho que, algumas séries que eu acho interessante na Netflix são Mad Men, que eu acho interessante, que retratam o contexto dos anos 60 numa agência de publicidade, uma série de suspense, que eu acho interessante também, é o Mindhunter, então são séries que são legais de a gente maratonar nesse período, assim. Mas, enfim, tem vários outros, e recomendo a todos a visitarem minha página no Instagram, arroba a Odisseia Visual, vai ter bastante conteúdo, agora, já vou dar um spoilerzinho, vai ter conteúdo para o Dia das Mães, para todo mundo acompanhar as cenas, então, esse é legal, eu agradeço a todos que se visitaram. Heitor, muitíssimo obrigado, para a gente, é um prazer, poder falar de cinema, poder falar com gente que entende do assunto, eu sempre digo que muitas das coisas das quais eu pergunto aqui, para os meus convidados, são dúvidas minhas, é muito legal saber que ele tem um olhar jovem, um olhar crítico, para esse tipo de conteúdo, e que massa que você pode nos ajudar agora nesse momento, muito obrigado pela participação, já deixo aqui aberto também o espaço no nosso quadro, para sempre que tiver um lançamento novo, manda lá para a gente, a gente divulga, sempre que tiver alguma coisa interessante, sempre que tiver uma produção aqui de foda, a gente gosta muito de valorizar aquilo que é produzido aqui dentro da universidade, está convidado. Eu agradeço, acho que a troca é multa, acho que é sempre interessante ter esse papo, acho que qualquer conversa nesse âmbito cultural, só tem a somar, acho muito importante também, muito obrigado pelo espaço. Fica aí a dica então, arroba a Odisseia Visual, para todo mundo que quiser ir acompanhar, valeuzão, viu, obrigado. Marco Zero, onde tudo começa.